Olá, meu nome é Alda Maria Teixeira Ferreira, eu sou pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Faço parte e coordeno um grupo de pesquisa de ensaios biológicos com tripanosoma cruzi. Neste projeto da pesquisa para o SUS, nós utilizamos dois compostos isolados de espécies vegetais do cerrado para avaliar sua atividade frente a formas replicativas e infectivas de tripanosoma cruzi. Com vistas a propor candidatos alternativas de fármacos para o tratamento da doença de Chagas, uma das doenças tropicais negligenciadas de maior relevância no mundo. Os resultados que nós obtivemos neste estudo nos mostraram que esses compostos são ativos contra as formas replicativas e infectiva de tripanosoma cruzi. E nós, então, voltados na busca de alternativas para terapêutica, combinamos esses compostos em microemulsões com imunomodulador, com um fármaco imunomodulador. Tratamos em vitro células humanas infectadas contra hipanosoma cruzi em vitro e observamos que essas células aumentaram o seu percentual de fagocitose. Ou seja, nós estamos buscando uma alternativa e estamos bem confiantes quanto a isso. Para o SUS, a longo prazo, nós temos a proposição de investir na busca de compostos ativos nas espécies vegetais do cerrado.